Quando alguém puxa o samba Quando alguém puxa o samba Logo a roda se fecha Só quem não é de samba Que do samba se queixa Mas na roda de samba De sambar ninguém deixa Brasil, chão de samba Você já tem patente Não há quem tire o samba Do coração da gente Brasil, chão de samba Você já tem patente Não há quem tire o samba Do coração da gente Quando alguém puxa o samba Logo a roda se fecha Não há quem não batuque Não há quem não se mexa Olha a perna do gringo Mexe o corpo da queixa Quando alguém puxa o samba Logo a roda se fecha Só quem não é de samba Quem do samba se queixa Mas na roda de samba De sambar ninguém deixa Brasil, chão de samba Você já tem patente Não há quem tire o samba Do coração da gente Brasil, chão de samba Você já tem patente Não há quem tire o samba Do coração da gente Brasil, chão de samba Você já tem patente Não há quem tire o samba Do coração da gente Brasil, chão de samba Brasil, chão de samba Kíro inya Brasil Sol E Ring Dropa ital tara quindi Legenda Adriana Zanotto